Olá galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre aprender a desenhar, como aprender a desenhar pela internet. Em primeiro lugar, eu quero mostrar que nós temos aqui muitas opções para você aprender a desenhar. Tudo apenas as que eu preparei, sem contar as de muitos outros colegas que eu tenho. Começando pelo meu site, onde eu coloco várias matérias, vários conteúdos aqui, com dicas, com tutoriais, com vídeos, aulas completas, demonstrações, aulas por escrita, ebooks para você baixar. Então sim, é muita coisa. Você vai aqui na seção Downloads, tem várias páginas aqui. Por enquanto está com 20 páginas. Entre que alguma dessas páginas, como essa aqui, são 60 livros em PDF, essa com mais 42, aqui mais 8 PDFs grátis para desenho animado. Aí tem mais uma seleção de livros aqui nessa página, de vários artistas nacionais e internacionais, que eu busco e trago para cá, para você simplesmente clicar e fazer o download. Esses 60 livros aqui mesmo, você pode baixar um a um aqui nessa página, como também você tem opção de comprar, se você não quiser perder tempo baixando, você tem um computador na sua casa que tem leitor de DVD, você pode comprar um DVD pelo preço muito baixo, só para pagar os custos, e receber nesse DVD aqui, ó, na nossa loja integrada, você clica nesse botãozinho aqui, vem para essa loja e pode pegar por um preço baratinho hoje, ó. Aqui a data, dia 16 de 5 de 2020, às 21h, está custando apenas R$ 27,00, com frete grátis, ó. Você baixa esses 100, não só esses 60 livros que estão nessa página, como mais os livros que estão na outra página, que são mais 40 livros, na verdade são mais de 100 livros, para você baixar aí, para você ter na sua casa, no seu computador e poder estudar. São muito conteúdo para você aprender aí, na sua casa, pelo seu computador. Além dessa sessão de livros, eu tenho também a sessão de cursos, aqui nessa sessão de cursos, eu coloquei 30 melhores cursos de desenho online, para você se inscrever. Tem um vídeo onde eu expliquei, esse vídeo também está no meu canal, que aliás, o meu canal também está repleto de tutorial, está repleto de dicas, repleto de aulas, para você aprender aí gratuitamente, sem gastar nada, está cheio desse conteúdo. Então, aqui na minha página, eu mostro a lista dividido por categoria, desenho realista, desenho lápido de cor, desenho artístico, desenho mangá, desenho de carro, desenho técnico, tudo bem explicadinho aqui, esse vídeo aqui eu explico, você pode acessar aí, todos os links eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? De todas essas páginas que você está vendo. Então, assim, não tem desculpa para você não aprender a desenhar não, tá? Sem contar o próprio YouTube, que além do meu canal, você pode vir na barra de pesquisa aqui e fazer uma pesquisa sobre o conteúdo que você quer assistir. Ah, eu quero assistir sobre como tirar o risco, como escolher o lápis, como segurar o lápis, assim, vai aqui na barra de pesquisa, que você vai encontrar todo tipo de conteúdo, assim, então, não há desculpa também não. Ah, mas eu gosto de navegar nas redes sociais. Ah, veja aqui, ó, tem o nosso Facebook, tá? Tem a nossa fanpage no Facebook com muito conteúdo, com muitas dicas. Tem o nosso Instagram, se você for no nosso Instagram também. Tem aqui, ó, nossos vídeos do IGTV. Tem vários conteúdos, várias dicas aqui para você também. E você for lá no nosso Telegram, que o link também vai estar na descrição de todos eles aqui. Tem muito conteúdo, tudo que eu posto, tanto no YouTube, quanto no meu site, eu lanço aqui no Telegram, para você poder vir e ter acesso. Tem também aqui o meu curso, o Segredo do Desenho Realista e Retratos a Lápis, além do curso de vários colegas que eu já falei. Então, são muitas, muitas formas de você aprender a desenhar pela internet. Não tem desculpa para não aprender. E nesse vídeo, eu ainda quero trazer mais uma coisa. Ah, porque algumas pessoas falam, ah, os cursos têm os preços razoavelmente caros. Falaram que esses cursos aqui são caros. Alguns estão na faixa aí, acima da condição financeira deles, que eles falam. Então, eu dei uma pesquisada na internet e eu encontrei um site. Eu vou deixar também o link aí na descrição do vídeo. É o buzeiro.com. O link vai estar na descrição. Você pode clicar no link que vai direto para essa página aqui. Eu já fiz a seleção e você vai direto para ela. Curso online de desenho e pintura. E hoje, está aqui, ó. Dia 16 de 5 de 2020, são 9h20 da noite. Estou filmando esse aqui. Os preços estão todos aqui, ó. Por 29, 23, 23. Curso de desenho para criança, 29,90. Curso de desenho artístico, 23. Histórias em quadrinhos, 23. Vou procurar outro aqui, ó. História da pintura, 23 reais. História em quadrinhos, 23 reais. Curso sobre frase do pintor holandês, 30 reais. É, Picasso. Curso de desenho artístico aqui, ó. 23 reais. Curso de desenho técnico, 23 reais. Curso de desenho, desenhar aves e pássaros, 29 reais. Aqui, ó. Desenho para iniciante, 30 reais. Perspectiva mão livre, 24,90. É, deixa eu ver outra coisa. Interpretação de desenho técnico, 40 reais. Começa a desenhar do zero, 55 reais. Esse é um dos mais caros, mesmo assim, 55 reais. 5 horas de curso por 55 reais. Sabe, muito barato. Desenho arquitetônico em perspectiva para arquitetos, 29 reais. Pitura de tecido, 29,90. Tá, então assim, o link está na descrição. Galera, não tem desculpa para você não aproveitar esse período aí que você está em casa. Esse período que você está agora sem poder sair para fazer um curso presencial e estudar aqui pela internet. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Essas dicas aqui. Então, se você gostou dessas dicas, vai lá, rola para baixo, vai na descrição do vídeo, clica nos links que está embaixo e começa a fazer sua pesquisa. E curte esse vídeo. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assina, compartilha. Aperta o sininho aí para você ser notificado sempre que tiver novos vídeos. Valeu! E eu sou Carlos Damasceno. Esse é o nosso canal. Um abraço e a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau!